Beleza pessoal, superado esse tema, tem mais um tema que eu vou falar pra vocês aqui, bati um papo hoje, papo não, troquei umas mensagens com o Alan Douglas, que é o organizador da R3 Cup, que corre junto com o Superbike Brasil, estaremos juntos no final de semana lá em Goiânia, e o Alan me contou uma novidade que vai mexer com o mundo da motovelocidade aí pro ano que vem, com vários pilotos, com uma prova que tá sendo organizada, ele não tem nenhum material pronto, então ele me disse, Edson, pode falar, comenta aí pra galera já começar a se mobilizar, porque vai ser uma prova sensacional, que provavelmente vai acontecer no Autódromo de Goiânia, em fevereiro, onde os pilotos da R3 Cup, os que já correram esse ano, e os que vão correr ano que vem, porque está abrindo mais vagas, serão 48 pilotos, esse ano foram 36, serão 48 pilotos, vai acontecer uma prova de endurance de R3, 3, onde cada um dos pilotos vai ser obrigado a convidar mais dois pilotos chama eu, pra participar chama eu, essa aí é a minha, cara, chama eu cara, o Alan, eu já recebi três convites, tá, e o Alan, eu falei, Alan, é tu que vai decidir pra quem que eu vou correr, porque, cara, senão eu vou ficar mal com todo mundo tu só ajustou pra ti? não, não, eu não ajustei nada, eu não ajustei nada tu só ajustou pra ti, a palavra é isso mesmo, né o cara, os convites não vieram do Alan, os convites vieram de pilotos que já começaram então, assim, dá pra gente negociar macacão, né, galera então, assim, vou participar dessa etapa, tá, é uma corrida de endurance, onde vão ser três pilotos, um piloto é o piloto que vai ser o oficial R3 Cup, e os outros dois podem ser pilotos que correm outras categorias, e eles estão incentivando que sejam pilotos de categorias maiores, pilotos mais pesados, né, não pode ser dois moleques correndo três moleques correndo, três moleques rápido, não vai poder ser, tipo, Turquinho, Lucas Torres e Gui Brito, essa equipe não vai existir, vai existir, sei lá, Turquinho, Pablo e Doc vai ter que ser uma equipe desse jeito assim então, já falei pro Alan, recebi três convites aí, o Alan vai me incumbir de colocar numa equipe não vou escolher pra não ficar mal com ninguém, tá, então... o Alan sabe que eu gosto das minhas filhas dela, a gente tem uma história aí, né então, assim, cara, eu acho que vai ser uma prova totalmente diferente do que já aconteceu no mundo da amostra buscar legal demais, legal demais três horas de duração de corrida de R3, cara, vai ser sensacional já quero fazer um preparo físico, porque eu vou ter que perder um pesinho aí pra andar de R3, cara eu já tô virado num chassi de grilo vou perder mais uns 15 quilos até lá o Alan tá dizendo que, ó, mamute, faz a barra de um macacão que eu quero correr também cara, legal, então, assim, é uma etapa, é uma prova a mais aí no motociclismo brasileiro que tá vindo pra ficar, acho que uma prova dessa aí, Alan, merecia mais que uma por ano, hein merecia um, o que que um... mas é um belo teste inicial posso falar? um paralelo, hein só pra gente fechar vai pô, eu queria te parabenizar, Alan, porque eu, o Mamute sabe, eu também sei que falei isso pro Felipe eu acho que dos três aqui, eu sou o mais fã de prova de endurance eu sempre, eu participei de todas as 500 milhas que tiveram, das últimas de 2013, eu acho, 12 pra cá eu participei cara, e fico muito feliz com essa notícia, deixo meu nome à disposição não, é brincadeira, quem vai te convidar vai ser um piloto, cara, vai ser um piloto que vai te convidar e acho muito legal isso, cara, eu sou apaixonado por prova de endurance, foi um pecado as 500 milhas do Brasil infelizmente não ter acontecido mais, mas fico feliz por mais essa iniciativa aí de sucesso já é um sucesso, porque você é um cara de sucesso, um cara empreendedor e dentro da motovolocidade e meus parabéns, cara legal, e o pessoal já tá perguntando aí, Paulo, porque tu disse que a R1 esquentou, não anda mais e a R3, Paulo a R3 eu não andei ainda vai treinando carinjinho, então a Yamaha não vai te deixar andar não vai deixar andar, é cara, tá, vai lá vamos terminar aí Doc, tens alguma consideração pra falar sobre essa prova em específico? dá um brilhozinho cara tô doido pra isso, só que você já ajustou as coisas não ajustei nada pra mim, cara eu tô divulgando a notícia e das coisas que, cara o Alan lançou isso aí na sexta-feira ah, e mais uma notícia que o Alan me falou também, tá esse ano eram 36 motos né, abriram as inscrições ficou ali alguns dias as inscrições abertas e tal pra ano que vem eles abriram as inscrições semana passada e sabe quanto tempo que eles puderam deixar as inscrições? uma hora caramba 98 inscrições nossa, a R3? 98 inscrições pra 48 motos fazer seletiva? não sei como é que vai ser a bucha não sei como é que eles vão resolver esse problema mas demonstra que é uma categoria que deu certo sem dúvida né sem dúvida acho que essa prova cara, tomara que possa ter público porque a galera curtiu uma prova de endurance é muito legal é massa e uma prova de endurance e uma prova de endurance monomarca eu acho que não sei se já teve isso no mundo não eu não me lembro eu também não conheço cara uma endurance monomarca a Yamaha tá de parabéns Pablito suas considerações finais as pessoas